O que é isso, gente? Isso aqui. Ai, ai! Ei, Ebi! Ebi! O que está acontecendo aqui, gente? Não basta ter tirado a minha quinta gay, agora quer tirar também o meu quarto, a minha vida, minhas coisas? Não precisa se preocupar, meu amor. Eu já estava de saída. Ah, vai embora mesmo, vai embora! Pega a sua vassoura e voa, bruxa, voa! Alejandro, não é assim que a gente trata uma convidada super especial. Não é mesmo, meu amor? Vaza daqui, vagabunda! Sai daqui! Eu estou sendo acreditada! Eu estou sendo acreditada, suas loucas! Vocês são loucas! Uma querendo me matar com um travesseiro, e a outra querendo me matar de vergonha, tentando me seduzir. Oi? Peraí, Alejandro tentando te seduzir? Me conta isso. Meu amor, não precisa se preocupar, porque eu não tenho um péssimo gosto pra boy que você tem. Você acha mesmo? Olha bem pra minha cara. Você acha que eu vou pegar uma bicha com esse bigodinho? Parece um leão marinho, né? Esse cabelinho boi lambeu. Caricata, gente! É ridícula! Lava sua boca pra falar de Alejandro, tá? Ela é caricata? Sim! Ela é tosca? Sim! Ela é decadente? É decadente! Mas só eu, só eu posso falar mal dela. Ai, que lindo! Que lindo você me defendendo, Maricão! Que lindo! Ai, gente! Alejandro, menos, por favor! Por favor, gente! Por favor! Olha, eu tô indo, sabe? Já perdi muito tempo aqui. Afinal, eu tenho um grande show pra fazer essa dois. Tchau, querida Deus! Peraí, Sheila! Não vai, não! Eu queria te propor um desafio. Desafio? Sim! Uma batalha de lip-sync. Se você ganhar, eu vou lá no seu evento e te coroa como nova rainha suprema da Quinta Gay. Mas se eu ganhar, você me dá a Quinta Gay de volta. Maricônia é a rainha da dublagem. Você tá ferrada, querida! Ai, querido, você quer batalhazinha de lip-sync? Se garante? É! Engraçado! Engraçado porque eu soube por fontes seguríssimas que num período lá atrás a senhora fez um show de Joelba e foi pavoroso. A dublagem péssima, toda cagada, saiu do palco passando vergonha. Por favor, eu não queria falar sobre isso.